Boa meus amores, deixa eu te liberar uma palavra aqui da parte do céu Você sabia que pegaram o teu nome e escreveram num papel Sete vezes com caneta vermelha e colocaram dentro de um forminheiro Pra quê pastora? Pra destruir a sua vida Só que Deus me trouxe aqui para dizer pra você que isso segue o seu coração Porque como sempre, ele tem quebrado obras contrárias que estão lançando sobre a tua vida O nosso Deus, ele não deixa maldição sem causa prosperar Isso tá escrito no livro de provérbios Deus me trouxe aqui para te dizer que toda ferramenta preparada contra a tua vida Ele está agora neutralizando, cancelando e jogando por terra Toda invejaiada, toda macumbaria, toda feitiçaria, oração contrária, jejum contrária, praga, rogada O meu Deus tá lançando por terra Tem uma comitiva de anjos ao seu favor a trabalhar